O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional afirma que os motivos evocados pela mesa da Assembleia Geral da Liga para recusar as candidaturas de Rui Alves e Fernando Seara foram claros. Mário Figueiredo falava nas comemorações do 70º aniversário do Estádio Nacional do Jambor. A minha lista estava completa e estava toda direita. As outras duas listas, uma delas não apresentava elementos para dois órgãos, de Comissão Arbitral e Comissão Disciplinar, e a outra não apresentava órgãos para a Comissão Arbitral. Como sabem, os clubes têm obrigatoriamente que se sujeitar ao Tribunal Arbitral da Liga, portanto qualquer associado da Liga, quando se candidata à Liga, não pode socorrer-se os tribunais comuns para dirimir conflitos entre eles e, portanto, é essencial, penso que foi isso que saiu dali, que quem corre à Liga tem que concorrer a todos os cargos. Na segunda-feira à noite, o presidente da mesa da Assembleia Geral decidiu apenas admitir às eleições de quarta-feira a lista D, encabeçada por Mário Figueiredo, e rejeitar as restantes. Em relação à candidatura de Rui Alves, a mesa da Assembleia entendeu que era ineligível porque estava registado como presidente do Nacional à data do termo de apresentação da candidatura. Já em relação a Fernando Seara, o presidente da Assembleia Geral recusou a candidatura por não apresentar qualquer lista para a Comissão Arbitral. Nas comemorações dos 70 anos do Jamor foi apresentado o novo plano de gestão e ordenamento para o espaço. O Estado pretende investir cerca de 20 milhões de euros ao longo da próxima década. O novo plano contempla a construção de um novo pavilhão coberto para as modalidades indoor, novas vias pedonais e ciclovias, um centro de estágios e residência, a reabilitação de instalações existentes e a deslocalização para o complexo de entidades como o Centro de Medicina Desportiva e a Autoridade Antidopagem de Portugal.